10 jeitos de irritar o Luca Número 1 Que brinco da hora, mano Que brinco da hora, mano Você não tá ligando que eu tô mexendo no seu brinco? Para de mexer no meu brinco 2 Rai Lorena Ai Jeito 4 Eu não sei Oi, flopado Ai, o que você fez? Também só falei Eu só sei me xingar Eu te xingo Mentira Mentira Ah, não xingar não Não xingar não O que você tá assistindo, hein, mãe? Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem É mentira Deixa eu pensar É mentira É mentira É mentira É mentira